E hoje a nova Hugo Boss Bottle Parfum, lançamento exclusivo, perfume criado em 2022, perfume tem mandarina, molíbano, raiz de lírio, aquele toque da íris, folhas da figueira, couro e cedro. Primeiro momento, você vê uma garrafa mais escura, diferente da Hugo Boss tradicional, enfim, Infinity e outras, a Eau de Parfum também. Nesta Parfum você vê uma fragrância e uma apresentação que sugere algo mais escuro, algo mais profundo, que eu posso te dizer que essa fragrância, ela é um flunker, mas não tem nada a ver com seus lançamentos anteriores, como a Eau de Parfum, a Hugo Boss que pega um caminho mais dependente dessa maneira, e não se parece com nenhuma das garrafas anteriores, com as versões anteriores, muito menos com a tradicional. Aqui você tem um perfume escuro, você tem um perfume doce, você tem um perfume amadeirado e um perfume de couro, na explosão inicial você tem o brilho da mandarina, o toque do incenso, do olíbano, que dá essa coisa mais, que te arrasta para o mundo noturno, juntamente no background você tem o toque mais cremoso da íris, da raiz de o riz, que dá esse toque mais cremoso, mais doce também. O perfume vai passando, o couro entra na fragrância, eu sinto nas bordas desse toque folhal ou herbal, vamos dizer assim, folhiáceo, herbal, mas nada muito intenso. Nesse estágio, depois da secagem, além do borris, também sinto um couro, um couro e o perfume se despede de uma maneira mais doce, amadeirada e com couro. No modo geral, é um perfume cremoso, o perfume doce, o perfume amadeirado e um perfume de couro, não se parecendo com as garrafas anteriores, tá? É um bom perfume, tá? É um bom perfume, um perfume que vai te marcar na noite, você vai ser lembrado pelo seu cheiro no período noturno, mas também eu vejo um perfume que tem um pezinho também, com toque de versatilidade, você também pode usar, por exemplo, no escritório e tal, eu não acho ele tão restrito apenas só para a noite, é isso que eu quero dizer para você, tá bom? Escuro, doce, amadeirado, sério para um cavaleiro moderno, o perfume do homem moderno, de um cavaleiro moderno, um bom perfume, tá? Com um bom desempenho, uma boa fixação, eu trago esse novo lançamento, o Boss Bottle Parfum, para você, tá bom? Se você quer adquirir essa fragrância, eu vou deixar o site da Bardo Decantes, o link na descrição do vídeo, o link na descrição do vídeo, onde tem um produto, você adquirir essa fragrância, ou você vai na aba importados do site da Bardo Decantes e adquire, esse perfume já está disponível, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, apertar o sino para receber as notificações, os lançamentos da perfumaria importada, os melhores contratipos do mundo, até mesmo perfumaria de nicho, você vê aqui no canal Gravata Perfumada. Um abraço, perfumado, fui, tchau, tchau.